Música Senhora, Mãe Aparecida És Mãe de Deus Minha Mãe também Oh, contempo a Tua imagem Vejo em Teu rosto um sorriso Que acolhe, que pede intercente Unir a Jesus Quando Te clamo, Senhora Tenho preço cantando pra Ti Oh, Mãe, sei que chamas Teu Filho Jesus Que logo me traz Tua luz Ele é o caminho, a verdade e a vida É grande a redenção Tu és bendita Maria Veja Tua conceição Tu és bendita Maria Veja Tua conceição Senhora Mãe Aparecida Imaculada mulher que Deus confiou Para gerar nova vida Rosto materno de Deus No mundo sedento de fé, de justiça e amor Quando Te clamo, Senhora Em preço cantando pra Ti Oh, Mãe, sei que chamas Teu Filho Jesus Que logo me traz Tua luz Ele é o caminho, a verdade e a vida É grande a redenção Tu és bendita Maria Desde a Tua conceição Tu és bendita Maria Desde a Tua conceição Senhora Mãe Aparecida Desde Belém, Nazaré Até a Tua Chega Fomos-te fiel e forte Ao lado do Filho Jesus Que por amor se entregou Mas ressuscitou Quando Te clamo, Senhora Eu me preço cantando pra Ti Oh, Mãe, sei que chamas Teu Filho Jesus Que logo me traz Tua luz Ele é o caminho, a verdade e a vida É grande a redenção Tu és bendita Maria Desde a Tua conceição Tu és bendita Maria Desde a Tua conceição Viva Nossa Senhora Viva Nossa Senhora Aparecida Viva Mãe de Deus Viva Nossa Mãe Viva Nossa Rainha Imaculada Viva Nossa Mãe Concebida sem pecado Viva Rainha do Brasil Viva Nossa Mãe Viva Nossa Rainha Viva Sai Viva Nossatena Viva actionsitira Viva Nossa Senhora Viva Nossa Senhora Que alegra Viva Nossa Senhora A CIDADE NO BRASIL